E o Ministério da Saúde começou a distribuição de uma nova remessa de vacinas. Até agora, contando com o novo lote, foram destinadas a todo o país mais de 47 milhões e meio de doses de imunizantes, segundo o Ministério da Saúde, com o alcance de mais de 26 milhões de brasileiros. O novo lote contém mais de 4 milhões e 400 mil doses da vacina, distribuídas para todos os estados e o Distrito Federal. Pouco mais de 2 milhões de doses são da Coronavac, do Instituto Butantan, e o restante da AstraZeneca Oxford, produzidas pela Fiocruz. Parte dessa nova remessa é destinada à segunda dose de trabalhadores da saúde e idosos de 70 a 74 anos. A outra parte vai para a primeira dose de idosos de 65 a 69 anos, além de forças de segurança e salvamento e forças armadas que atuam diretamente no combate à pandemia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou nesta quinta-feira um hospital na capital gaúcha, que atende pacientes com covid, e afirmou que o governo tem trabalhado fortemente para garantir as vacinas, carência que, segundo o ministro, é um problema mundial. A expectativa é de que, a partir da produção 100% nacional, sem necessidade de importação de insumos, as vacinas cheguem mais rápido. Em breve, a Fiocruz tem insumo farmacêutico ativo produzido aqui no Brasil, então já é uma garantia de que teremos doses regulares. Queiroga, que já se vacinou contra a doença quando atuava na linha de frente como médico, reforçou que a união com estados, municípios e iniciativa privada pode acelerar o envio das doses para a população. Se houver o apoio da iniciativa privada, melhor. Nós temos capacidade de acelerar essa vacinação. E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também aprovou um novo ensaio clínico de vacina contra a covid-19, desenvolvida por um laboratório do Canadá e outro do Reino Unido. Ao todo, 3.500 voluntários brasileiros acima de 18 anos devem participar dessa fase final de testes em seres humanos.